No Vale do Aço, na cidade de Timóteo, um homem de 23 anos foi preso em flagrante pelo crime de roubo. A gerente da padaria, que foi alvo do criminoso, disse à PM que o suspeito entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. Ele foi direto ao caixa e, levantando a blusa, colocou a mão em um material que aparentava ser uma arma de fogo para ameaçar a funcionária, que foi obrigada a entregar para ele cerca de R$ 500. O sargento Paulo Almeida gravou um vídeo. As vanições que apareceram ao local e de posse das imagens e das características, foi reconhecido um suspeito como sendo um quanto mais conhecido no meio policial ou ter envolvido em roubos na data dos anteriores. e, um dia antes, ele teria saído da prisão. Então, de posse das imagens e das características, a guarnição compareceu na localidade onde ele residiria, seria no bairro Bela Vista, na cidade de Timóteo, onde, tendo habitado o indivíduo, o nosso escadaria, e este, ao habitar as guarnições policiais, evadiu fuga, empreendeu fuga pelos becos do local, sendo, então, feito o cercamento e o rastreamento do local, tendo as guarnições localizadas com o indivíduo no interior de sua residência e dado ordem para que ele saísse de dentro de sua residência e, ao ser revistado, não foram localizados os objetos do roubo. Contudo, ele confessou que realmente tinha feito o roubo na padaria, assim como também os parentes, tendo visto as filmagens, reconheceram o indivíduo como sendo o autor do roubo na padaria. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.